E você é presidente com mais títulos pelo Palmeiras nesse século. Deve ser um negócio muito legal, né? Você olhar pra esse time e tudo isso que você conseguiu, olha lá, né? Você já deve ter investido cerca de um bilhão de reais nesse clube, né? E seu atual mandato de presidência vai até dezembro de 2024, só. Mas você vai se candidatar de novo. Sim, no Palmeiras você pode, o presidente pode tentar mais uma reeleição. O meu, esse meu primeiro mandato termina agora em dezembro. Nossa, Ana, como passa rápido. Nossa, eu sei. Parece que foi ontem. Eu sei. Parece que foi ontem. Passa e passa. Por um tanto as emoções. E também que a maioria, a grande parte dessas emoções, emoções positivas. Mas as difíceis também, é um aprendizado pra gente, não é?